Prix Ah, eu ia falando, tô clipando, mas eu lembrei que tô clipando na live Passou um, tem um marcando, entrou outro Fica menina aí Roberto, que eu tô olhando aqui pra você Roberto me matar, ai meu Deus Entrou outro, entrou mais dois Não tô olhando aí Matei dois Dois, três, falta um Ó Leo, o Leo morreu Mano, fica mirado Leo Calma aí, só mirar, só falta mais um Eu acho que a gente tem que sair, porque só falta um, é cinco Nossa, o foda é que eu não perguntei se eles iam vir com um contingente de quatro ou cinco Mano, eu só tenho quatro munições Normalmente ele... Eu não sei Quer que eu saio? Quer que eu saio? Eu saio, deixa eu sair Não, deixa que eu saio assim, sem mais munição Eu já matei dois, o Roberto matou dois Faz assim, ó, você vai sair, tá? Eu vou sair atrás de tu e o... E o Leo vai sair por último, que ele tem mais munição Tá, vou sair, ó, você vai fazer o seguinte Eu vou sair... Eu vou atrás de tu Eu tô indo na plateleira, pra ver se ele não tá na plate... Prateleira, você fica olhando na minha direita lá fora, tá? Fechou Ó, vou sair, vou sair Tem nada, eu vou sair, vou sair pra fora Vou limpar aqui atrás Acho que acabou Eu acho que não, senão ele teria vindo Tá tudo lá, vambora